Sim, yoga rejuvenesce. Não é que nem na fantasia, aquela fonte lá, né? A juventude chega lá e vai virar. Vou beber das águas do yoga e vou ficar jovem novamente. A sensação de flexibilidade, que antes da prática você está todo travado. Você vai ganhando flexibilidade, consequentemente vai ganhando sensação de leveza. Seguindo a dieta também, você vai melhorando tudo. Então, a sensação de rejuvenescimento é grande. Está ficando novinha em folha. Acredito que até porque a pessoa fica mais feliz, né? Então ela começa a ficar mais radiante e isso acaba transbordando. E é autoconhecimento. A pessoa se autoconhecer, ela está se descobrindo e, poxa, até que sou legal. E isso melhora a mente. Melhora não só na parte física, né? Na parte espiritual. Daquela... Atitude... Não é atitude mental, é... Presença de espírito diferente. É uma presença de espírito. Você começa a ter essa percepção do lado sutil, do lado espiritual. Que você não está aqui nessa parte física, o corpo físico. Mas você é um ser eterno. Não é questão, assim, tão de rejuvenescer. Mas a percepção da eternidade. Tem aquele negócio da vida eterna também, né? E existe aquela coisa também de se identificar com o corpo. Que se você se identifica mais com o seu espírito do que com o seu corpo, automaticamente você não vai se achar velho. Porque o espírito não envelhece. Então sempre você vai se sentir jovem. Porque o espírito é o mesmo, né? Sim, o espírito não muda. Só o corpo que se modifica. Mas o espírito permanece sempre o mesmo. Quando você estiver com uns 80 anos, né? Tem as limitações do corpo, né? Da memória e tudo mais. Mas o espírito está lá, né? Naquele corpo, vivenciando. E a percepção de yoga já traz, né? Da prática, você já tem uma realidade diferente. O teu espírito, você percebe que ele não está envelhecendo junto com o corpo. Ele está do mesmo jeito que ele é sempre, né? Imortal. E porque a gente fala da questão de dieta. Também. Né? Porque, e os hábitos também que a gente tem. Porque dependendo de certos hábitos, eles fazem mesmo com que a gente envelheça mais rápido. Guarda de rancores. Sim. Ansiedade. Tudo isso aí que o yoga ajuda. Porque o corpo, ele não deixa de ser uma máquina. E o quanto que a gente pode retardar, né? O envelhecimento ou o desgaste dessa máquina, se a gente souber como gerenciar isso. É, é isso aí. É certidão. É certidão. Obrigado.